Abertura 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 Do you see the RDI Abertura Abertura sobre o torneio? Sim. Ah, sim, a outra ruta em Ville-Marie. Você pode olhar para a manifestação em direto com o C.E.U. e com o Google Maps. Você viu isso? Não. Ah, sim. Você pode ver. Você pode ver o projeto. Você pode ver. E um dia, os gente nos sentou um goarrê com uns... Foi até o tempo. Eu acho que é o Mani, o Pancor, o Trétenção 2, o Trétenção Europe. Se você olhar isso, se você não me chamar, eu te digo isso. Ok, eu vou l'enviar para o Brasil. A gente não sabe o que a gente não sabe. Oh, ele é um colega. Wow. Sim, eu acho que essa lei foi plena de pied para isso, para que isso possa levar para uma victória na próxima eleição. Mas eu não acho que ele possa conseguir assim. Eu acho que ele vai rebondir. Obrigado.